BBB 23, escolhido. Paula Freitas crava decisão e quem vai indicar o castigo do monstro. Na tarde desta sexta-feira, 3, em conversa com os participantes do BBB 23, Paula Freitas cravou sua decisão sobre o castigo do monstro. Caso consiga vencer a prova do anjo. No bate-papo, a biomédica destacou que concorda com Aline Wirling sobre o alvo para cumprir a dinâmica. Na ocasião, as duas preferem que Gabriel Santana participe do castigo. Eu tô com a mami, Aline. Black é quem tem mais dinheiro e ele já sabe que ele vai. Pra colocar Gabriel Santana, eu deixo até de comer, disse. Recentemente, durante o raio-x, Paula Freitas deu um desabafo sobre a eliminação de Gabriel Tavares. Seu aliado no jogo. Na ocasião, a sister admitiu que ficou abalada com a decisão do público. Como eu disse, a pessoa em quem eu mais confiava saiu por aquela porta ontem. E é isso. Né? Bate uma tristeza, segue o jogo. Gabriel, se você estiver por aí, a amiga te ama realmente e deseja tudo de melhor na sua vida. Que você evolua mil anos luz e me espera que, uma hora, a gente se encontra. Só espero que não seja agora, disse. Fique por dentro de tudo que está rolando no BBB 23. E aí Obrigado.